Eu ouvi palavras ditas com carinho E que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me faz bem Me protegeu e me tirou de todo o querido E quando precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim E que será do mal eu percebi Que se a verdade diz que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar da sua vida abençoar Abençoar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Sou alguém que te faz tão bem Mas que eu me vou ir no meu Parabéns Mas eu não tenho certeza Eu vou te ver Eu não tenho certeza Eu estou feliz 背ila Mas eu só tenho certeza E assim eu vou A CIDADE NO BRASIL